Boa noite a todos. Espero que gostem do relato que vou contar, pois isso aconteceu bem recente, em 2019. Meu nome é Evandro Alves e tenho 42 anos. Na região que moro existem muitos garimpos e a polícia está sempre combatendo os garimpeiros, em uma briga de gato e rato. Na verdade, eu não sou garimpeiro, mas às vezes uma aventura na procura do ouro. O meu trabalho é de caseiro em um sítio, mas como estava de férias, um amigo que mora um pouco próximo do local do meu trabalho, me convidou para irmos fazer uma pesquisa de ouro, uma reserva indígena Yanomani. Esse amigo é de Minas Gerais e o seu nome é Damião. Ele já é um senhor, mas tem muita experiência na profissão de garimpeiro. Eu perguntei a ele, senhor Damião, não é preigoso entrarmos em uma reserva indígena Yanomani? Ele me disse, eu conheço o cacique da aldeia e a gente levando açúcar, sal, arroz e algumas novidades, ele recebe a gente bem e pode ficar tranquilo. Pois bem, no dia seguinte arrumamos todas as coisas e fomos até o rio. Pegamos uma canoa, descemos o rio abaixo dois dias, em direção da tribo, a fim de procurar ouro. Quando avistamos de longe a reserva indígena, imediatamente alguns índios já vieram em suas canoas ao nosso encontro. Confesso que fiquei assustado, pois todos nós sabemos que se um índio matar um branco, não acontece nada com ele. Mas o senhor Damião, percebendo o meu nervosismo, falou. Fica calmo e não fala nada, deixa que eu falo com eles. Eles fizeram um sinal para a gente encostar a canoa na beira, e eles cegaram, reverando nossas coisas. E para o meu espanto, o senhor Damião conversou com eles em sua língua nativa. E quando ele pronunciou o nome do cacique, seus sembrantes mudaram de bravos para amigáveis, para o meu alívio. Com muita curiosidade, eles levaram nossas coisas até a tribo, e fomos com eles. Mas nossas armas, um índio muito mal encarado confiscou, pois ele achou que era uma espécie de segundo no comando, pois o mesmo não dava um sorriso sequer. Chegando lá, nos levaram até a maloca do cacique, que nos recebeu muito bem, pois com certeza era amigo do senhor Damião. Damião, na verdade, ele fez até uma festa. Assou carne de caças, trouxe uma bebida indígena chamada Caxeri, muito boa, que por sinal, embebeda. Na verdade, eu gostei muito daquela bebida. Nessa noite, ficamos na maloca do cacique, pois o senhor Damião conversava muito com ele, e dava presentes. Eu ficava só ouvindo, pois não entendia nada. Uma única coisa que eu entendia, era que o cacique tinha uma filha muito bonita, que ficava me olhando, e eu não sabia o que fazer, pois não sabia qual seria a reação do seu pai, caso me precisasse de sua filha. Pela manhã bem cedo, o senhor Damião fez uma grande panela de café, e as índias fizeram bolos de mandioca. Ficaram felizes, pois deixamos café, sal, arroz, açúcar, e essas coisas, que na tribo é um luxo. O senhor Damião me falou que estava tudo certo, que podíamos sair para procurar ouro, pois o cacique autorizou. Só alertou que não podíamos dormir na floresta, pois um canaimé estava atacando na região. Pois bem amigos, aqui em Roirama, as pessoas chamam o roubizomem de canaimé. Depois de tomar café, saímos à procura de ouro. Dois índios vieram com a gente a pedido do cacique. Então, eu aproveitei para fazer perguntas sobre a criatura, e claro que através do senhor Damião. E logo no caminho, eu fiz a seguinte pergunta. Se eles já tinham visto a criatura? E meio assustado, um deles respondeu que sim, e logo mostrou uma enorme cicatriz em seu peito, como se fosse uma garra de uma onça. Então, eles nos falaram que essa criatura se transforma de um índio, que só está muito velho, e tinha dois na região, e que eles eram de uma outra tribo. Fez muitas perguntas aos índios, que até o senhor Damião pediu para que eu parasse de fazer perguntas, pois eles não gostavam muito desse assunto. O certo é que já estávamos garimpando. O local era muito bom de ouro, mas teríamos que ir, pois a noite se aproximava, e estávamos um pouco distante. Ao chegar na tribo, já percebi a movimentação diferente, pois toda a aldeia estava cercada de galhos e árvores secas. Com certeza, eles passaram o dia inteiro fazendo isso, pois a aldeia era de um tamanho de um campo de futebol, e estava toda cercada de galhos e árvores secas. E logo fiquei sabendo que a noite seria de loa cheia. O Canaimé costumava atacar essas noites. Fiquei pensando o que poderia acontecer, pois nossas armas ainda estavam com aquele índio. Então, o senhor Damião foi até o cacique e pediu as armas de volta. Caso a criatura aparecesse, seria uma ajuda a mais. O cacique concordou, mas com uma condição, que a minha arma ficaria com aquele índio mal encarado, e que eu mostrasse a ele como usar a arma. O senhor Damião concordou, e eu sem opção tive que aceitar. Eu fui até aquele índio mal encarado, e logo mostrei a ele como usar a arma, pois não tinha nenhum segredo. Então, disse a ele que poderia ficar com a arma, e só assim eu vi um sorriso em seu rosto, pois o ouro que encontramos, cobriria todas as nossas despesas. Depois do jantar, estávamos todos sentados à beira de uma fogueira, quando ouvimos um uivo muito alto, vindo de uma montanha ao longe. O pânico foi geral. Há movimentação de índios botando fogo nas árvores secas ao redor da tribo. Logo, toda a aldeia estava com uma clareira de fogo. E nesse momento, todos os guerreiros estavam preparados com arcos, frechas e lanças de fogo. Nesse momento, fui até o índio bravo, e eu entreguei todos os cartuchos da arma, e ele ficou muito contente. O cacique pediu que eu ficasse em sua maloca, até tudo se acalmar. Mas minha vontade era de ficar lá fora e olhar tudo. Mas eu teria que obedecer as ordens do cacique, pois ele era a autoridade máxima do local. Eu estava na maloca do cacique, quando de repente, vi sua figa me chamando. Não pensei duas vezes, e fui ao seu encontro. Para poupar todos os detalhes, mas o certo é que foi muito bom. Nunca pensei que uma índia fosse tão agradável. No momento que a figa do cacique saiu da maloca, as coisas já estavam muito agitadas lá fora. O Canaimé já tinha matado dois cavalos que teriam ficado do lado de fora da aldeia, e a criatura estava rodeando a tribo. Era uma gritaria louca, então eu fiquei em frente à maloca, olhando tudo aquilo. A criatura se movimentava muito rápido. Então o senhor Damião falou para ele sempre atirar-lhe um pouco mais à frente, até que uma frecha de fogo acertou a criatura. E aquele índio que odeia a arma pulou sobre o fogo e disparou duas vezes, acertando a criatura, que ficou mais lenta, e os outros índios aproveitaram e atacaram Canaimé. Sem dor nem piedade, furaram a criatura em todo lugar possível, e o arrastaram para o meio da aldeia. A movimentação era grande. Não me segurei e saí correndo até o local. A criatura estava dando seus últimos suspiros, enquanto os cachorros mordiam por todo lado. Aquilo era enorme, parecia um grande gorila, com mistura de lobo. O que mais me deixou espantado foi ver aquilo se transformar em um velho índio, bem ali, diante de todos, mas já sem vida. Os guerreiros fizeram uma grande fogueira e o jogaram dentro, e ficaram dançando ao redor. Na verdade, fizeram uma festa pela manhã, e só restaram cinzas. Só fiquei triste, pois nessa tribo eles não aceitaram rádio, telefone e essas coisas, pois se não, teria filmado ou tirado foto. Seria ótimo. Mas o importante é que eu e o senhor Damião vimos tudo, e passamos mais dois dias lá, e retornamos com uma boa quantidade de ouro. Recentemente, eu e o senhor Damião estamos planejando outra viagem à aldeia, pois ele disse que eu preciso ir com ele até lá, pois o cacique mandou um recado, que precisa falar comigo. Na verdade, eu já até imagino. Estou arrumando coragem para ir até lá. O senhor Damião falou que o maior perigo que tem é o cacique me fazer eu casar com sua figa. Então, futuramente, teremos uma nova aventura na aldeia Yanomane. Espero poder compartilhar com todos, e se eu retornar de lá, é claro. Uma boa noite a todos. O senhor Damião falou que o senhor Damião falou que tem é o cacique me fazer eu casar com sua figa. O senhor Damião falou que tem é o cacique me fazer eu casar com sua figa.